Olá galerinha do meu canal, ah, olá galerinha do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galerinha, no vídeo de hoje, como vocês estão podendo ver aqui no cantinho da tela, não é prima? A gente vai perguntar aqui na minha casa, tá? Não reparem. Eu, gente, o meu participante, meu último, né, está pronto, só que só será o último se não for repetido, gente, tá bom? Então é isso, deixa o seu like que eu irei mostrar, tô só pra que não seja repetido, gente, pelo amor de Deus. Também se inscrevam no nosso canal, gente, que a gente tá quase batendo 700 inscritos. E também ativa o sininho das hoje, que é só pra vocês não poderem fazer o vídeo. Por quê, gente? Por quê? Ai, gente, que susto. Por quê? Olha isso, prima. É, você ganhou lá um negócio de balinha no final de tudo. É, eu tô quase lá, prima, já peguei o quarto baú. Eu também. Por quê, gente? Porque vocês podem ser o primeiro a comentar nos vídeos e ver os vídeos, então ativa o sininho, tá bom? Enfim, gente, e também, se for repetido, né, vocês vão ver qual vai ser o nosso próximo. Mas tomara que não seja. Enfim, gente, eu não vou enrolar. O vídeo só tá com um minuto. Não virei enrolar. Vamos lá. Vou ali no meio, que eu gosto de abrir meus pet pods aqui no meio, gente. Trê, não, não. Isso. Vamos lá. Trê, não, não. Do, não, não. O, não, não, não. Gente, a gente vai ver primeiro, depois a gente fala com a minha prima, tá? Meu Deus, gente. Três, dois, um, hein? Já sei, não é repetido. Não é repetido, gente. Olha só isso, que bonitinho. A espécie é um gato. A lerbit, alguma coisa assim. A raridade é especial e a personalidade é bagunceiro. Gente, que lindo, que fofo, meu. Gente, é esse daqui que eu precisava tirar. Gente, agora a gente vai poder pegar o baú. Gente, eu vou gravar aqui pra vocês eu pegar no baú. Gente, tá muito fácil. Ninguém tá pegando repetido. Será que ele... É uma regra do pegar de dedo? É pra todo mundo. Tipo, pra não ficar difícil? Deve ser, né? Deve ser. Porque, tipo assim, é muita sorte. Enfim, gente. Se eu me aprecio no canal dela, tá bom? A Ana Laura Saboi é o primeiro que aparece. Vamos pegar agora, né, gente? O baú que ganha depois que pega todos os animais. Vamos pegar. Vamos pegar. Aqui, gente, o baú é aqui. Aqui, gente, ó. A gente já tá com os três, os três, os três. Então, vamos clicar em receber. Trê-nô-nô-nô. Trê-nô-nô-nô-nô-nô-nô-nô-nô-i. Vê o que que vai ser. O quê? O baú que eu peguei todos os meus pés. Vamos ver o que vai ser. Uma caminha. Igual a minha. Ah. Ah, igual aquela lá. Gente, tarararará. Sabia Não, isso aqui é tipo uma Um negocinho de tentar, ó Não, Brilha Mas pra fazer o pet dormir Ah, gente, é uma caminha pro pet Olha só de monstro Gente, já pegamos Também, tá? Já tenho dois coletados Gente, vamos lá na nossa casa colocar? Eu amei Vamos aqui na nossa casa colocar Gente, que fofo, meu Pera Vamos colocar Que fofo, gente, eu vou colocar no Eu nem tenho um pouquinho do pet, gente Eu vou colocar no meu quarto, né, que ele dorme junto comigo Vou colocar do lado da minha cama Vamos pegar aqui do pet Aqui Que fofo, gente Que fofo Fofo A gente coloquei aqui do lado da minha caminha Vamos subir lá pra gente ver A gente coloquei do lado da minha cama A gente vai visitar a minha casa Bom, deixa o seu like nela, por favor Eu coloquei do lado da minha... Olha só, gente, que fofo Pet, cadê você? Você já quer experimentar? Gente, cadê o meu pet? Olha lá, ele tá correndo aqui, gente Que nem um novo Ele tá perdido Vem aqui, Gato Ele é um gato, né, gente? É Ó, gatinho Dorme Ai, gente, que bonitinho Então é isso que vocês ganham Quando vocês pegam, né, gente Os três pets Olha só ele dormindo, gente Que fofo E eu dormindo na minha Ó Pera, gente Não tá colocando pra dormir Mas enfim Olha só, gente, que fofinho Eu amei Então é isso que vocês irão receber Quando vocês conseguirem coletar Os três pets Tá bom, gente? Então foi Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam sempre de deixar o like Se inscrever no nosso canal A gente vai ser minha E as notificações Um beijo E tchau, tchau, galerinha Até o próximo vídeo A clarinha já vai no nosso Tchau, 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 tchau